Uma adolescente com 13 anos de idade é atendida no pronto-socorro por apresentar perda de força nas pernas. Segundo a mãe, a adolescente está doente há mais de um mês. Na primeira semana da doença, teve febre alta que durou 5 dias, dor de garganta, dores no corpo e cansaço extremo. Ela informa ainda que a filha foi diagnosticada com amidalite, recebeu amoxicilina por 7 dias e que durante esse tratamento apresentou manchas vermelhas levemente prodiginosas pelo corpo. A mãe relata também que após desaparecimento da febre, a adolescente persistiu com desânimo por cerca de 3 semanas e quando parecia estar se recuperando, começou a queixar-se de dor e formigamento nos pés e pernas, com dificuldade progressiva para caminhar e que hoje não havia conseguido levantar-se da cama. Ao exame físico, a paciente apresenta paraparesia simétrica e diminuição da força muscular em membros superiores, reflexos osteotendinosos diminuídos em membros superiores e abolidos em membros inferiores. Em relação a esse quadro clínico, quais são as principais hipóteses diagnósticas? Nós falamos no ano passado, nós falamos sobre isso daí, né? Vamos primeiro do final para o começo, para ficar claro. Qual é a enfermidade, e aí você tem as alternativas aqui, que dá paraparesia simétrica, ou melhor, paralisia simétrica, começando pelos membros inferiores e acendendo. Qual é que dá isso daí? Guilhain Barret, né, Guilhain Barret? Não é meningite acéptica que tem essa característica, e sim é Guilhain Barret. Então pode ser a letra B, pode ser a letra D. Agora, qual é a alteração que dá faringite, né, e que tem como complicação o Guilhain Barret? E aí, qual é? Faringite, dengue, pode dar faringite? Não é um sinal característico, né? Tomou amoxicilina e quando tomou amoxicilina, teve manchas no corpo. Isso aí é o quê? Mononucleose infecciosa. O nosso, o doutor lá pensou, né, o médico que atendeu a paciente pensou que ela tinha uma faringite estreptocose, que na verdade era uma mononucleose. Então a resposta, letra D. Você vê que é um quadro altamente típico, sem problema nenhum, qualquer um vai saber. Isso aí até é uma pessoa que tá estudando na faculdade, que não se formou ainda, poderia tranquilamente responder essa pergunta. É muito fácil essa pergunta. Resposta letra D, né? Tchau, tchau.